Existem presentes que a vida nos dá, que a gente não pode recusar, ou melhor, não deveria. Deixar isso passar batido é acumular negatividade dentro de si, mesmo que por tabela. Se você acompanha o canal, você sabe que ontem o meu dia não foi um dia fácil, um dia difícil, mas hoje eu sei que ele vai brilhar, como brilhou esse dia. Bom treino.